Ah não, isso não pode estar acontecendo, só pode ser brincadeira! Ah, eu não acredito, eu não acredito! Justo agora que eu comecei a construir meu barco! Beto, você tá vendo isso no jornal? Ah, eu vi, Davi, eu vi aqui na televisão! Tá falando que vai chegar um tsunami, cara! É verdade, cara! Ah, eu não tô acreditando! Justo agora que a gente vai começar a fazer nossos barcos, né? Sim, então a gente tem que fazer os nossos barcos rápidos, vamos logo! Ai, calma, mas Davi, olha, é só a gente pensar! Se a gente conseguir fazer um barco muito resistente e muito forte, talvez a gente consiga sair remando no tsunami! Ah, é verdade, é boa ideia! Então vamos construir o nosso barco logo, a gente tá perdendo tempo! Tá, eu não sei, eu acho que eu não vou fazer um barco a remo, não! Eu acho que eu vou fazer um barco de verdade, um melhor ainda! Então, eu vou começar a fazer o meu! Só que antes, Davi, eu tenho que fazer algo! Algo? Como assim? Ah, calma aí, deixa eu pegar isso aqui! É, tá! É um, é dois, é três e fogo! Ah, para! Ah, eu tô brincando, eu não vou atirar no seu barco, não! Nossa, Beto, olha o que você faz! Ah, eu só queria ver se você tava esperto, cara! Mas é melhor eu já me apressar aqui e... Eita, Davi, eu lembrei de uma coisa! O quê? Eu trouxe o meu carro, mas porque eu achei que eu ia poder sair daqui, né? E já ir em terra firme! Só que aí que tá, eu acho que se eu chegar na terra firme agora, eu vou acabar morrendo pro tsunami! É verdade! Então, só tem uma coisa que eu posso fazer com esse carro! O quê? É... Dirigir ele no meu barco, olha aqui! Ah, é verdade! Olha só que divertido! É muito divertido! Meu carro! Não, Davi! O seu carro! Ah, deixa comigo! Eu sou um belo... Ah, deixa eu livrar como que é... Ah, eu acho que é nadador, né? Não? Não, eu sou um belo... É... Consertador de carros! Eu não tô entendendo! Ele tá no fundo do mar, cara! É melhor você não ir lá, porque talvez tenha um monstro lá! Eu nem vou lá! Ah, eu duvido que tenha um monstro! Será que tem uma lula gigante lá? Ah, eu não sei! Eu só espero que não tenha um monstro com a sua cara, senão vou levar um baita susto! O quê? Minha cara, minha cara! Ô, Beto! Você já... Quando eu olhei pra sua cara, eu achei... Eu tomei um susto! Ah, pera! Você achou que tomou um susto? Ah, como assim? Mas tudo bem, cara! É melhor eu me apressar no barco! Eu não posso ficar de brincadeira aqui! Ah, Beto! Tomei um susto quando eu ouvi você pela primeira vez! Ah, então é assim! Então é assim! Tudo bem, tudo bem, cara! Mas agora eu vou pegar e terminar meu barco! O seu barco ainda tá muito demorado! Olha, o meu já tá quase pronto! O seu? Sim, você não tá vendo? Pronto! Terminei meu barco, Davi! Ah, claro que você terminou! Eu tô vendo! O que você tá rindo do meu barco aí, hein? O que você tá rindo? E o seu barco? Ele não tá nada legal! O quê? Eu vou acabar com o seu barco! Você vai ver! Você vai ver! Não, não, não! Você colocou três canhões! Não, não! Calma, calma, Davi! Davi, olha! Vamos negociar aí, cara! Não explode meu barco! Ah, eu não vou explodir! Eu só vou entrar nele aqui! Ah, ok! Você não vai no meu barco, não! Cadê você? Eu não fiz nada, Beto! Ah, tá bom, então! O que é isso? Pera! Quem abriu esse buraco no meu barco? Ah, foi você! Eu já tô indo embora, Beto! Ah, mas eu não vou deixar isso assim! Ah, na verdade, eu vou ter que deixar! Porque eu não posso agora ficar perdendo meu tempo indo destruir o seu barco! Tá chegando um tsunami, Davi! Vamos parar de ficar um destruindo o barco do outro! É verdade, tá! Eu tô construindo mais rápido do que eu posso! Eu tô construindo igual flecha! Eu não sei o que eu tô fazendo! Ah, eu vou fazer o meu barco super rápido! Ai, ai, ai! Calma, calma! Agora eu preciso fazer cercas, porque eu esqueci de buscar, cara! Ah, Beto! Eu não sei o que você tá fazendo, mas eu tô tentando fazer o meu melhor! Ah, não! Eu esqueci como faz as cercas! Ah, lembrei agora! Não tem mais problema, cara! Eu tenho que me apressar! É, a gente precisa se apressar! Ai, tá, tá! Agora coloca aqui! Não, Davi! Eu tô demorando demais pra fazer essas cercas boas! Finalmente! Ah, cara! O meu barco vai ser muito bom! Vai, 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 vai! Ai, será que isso vai ficar legal no meu barco? Eu já não sei, mas vai ser uma proteção a mais, pelo menos! Ai, 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 ai! Vai! Ai, calma, calma! Davi, o que você tá fazendo? É uma proteção pros canhões? Ai, eu tô fazendo isso mesmo! Tá! Ah, agora que eu lembrei de uma coisa! É, eu acho que você tá esquecendo de uma coisa no seu barco que eu vou fazer no meu! O quê? Eu vou colocar uma... Não vou falar! Ô, Beto! Você... Eu acho que você é um pouco burrinho! Ai, olha! Deixa eu colocar isso aqui! Quer que eu fale, Davi? Ai, não! Mas eu primeiro tenho que falar! Por que você é meio burrinho? Ah, por quê? Porque o tsunami vai ir dentro do seu barco! Então eu tenho que fazer uma proteção! Fazer por cima e por baixo! Ah, e é mesmo! Ah, mas eu acho que eu não vou ter tempo suficiente pra isso! Se eu me apressar, com certeza eu vou ter! Só que eu tô tendo muitos problemas aqui, cara! Ah, Beto, mas lembre-se! Se você fazer isso, isso vai dar certo e você não vai morrer! Tá, mas é que eu queria colocar uma bandeira aqui do meu barco! A bandeira do Beto Gamer Super Legal! E o melhor? Ah, você não é o melhor! Você é o mais burro! Ah, o que que você... Ah, não! Você falou isso mesmo, Davi? Tudo bem, então! Tudo bem! Então é assim! Agora eu vou sabotar o seu barco! Então é assim! Então é assim! O que que você disse? Pera! Eu não tô entendendo o que você tá falando aí, Davi! Mas, cara, eu esqueci! Eu tenho que fazer a parte de cima e tenho que fazer a decoração! Calma, calma! O problema é que não falou na TV! Que horas que esse tsunami tá chegando, cara! Que horas você acha que ele vai chegar? Eu acho que daqui a pouco! Eu acho que daqui a uma hora! Tá maluco, cara? E lá foi falado que ia chegar muito rápido, só que não deu um horário exato! Tá, mas agora eu tenho que ir em silêncio porque eu tenho que fazer algo, Davi! Algo, algo! O que que é? Algo, algo! Pessoal, pessoal, pessoal! Ai, ai, ai! Boa, boa! Eu tô chegando aqui no barco do Davi! Eu vou sabotar o barco dele! Ah, e aproveitando que vocês estão aqui, pessoal! Não esqueçam de deixar o gostei e de se inscrever no canal, hein! Deixa o like, se inscreve! E que que foi aquilo? Andando! Ei, ei, Davi, para! Ô, Beto, tô sabotando o seu barco! Eu ouvi você falando! Ah, eu não acredito! Você me escutou! Não, droga! Agora, eu vou sabotar o seu barco! Eu, eu, eu vou deixar! Eu não tô nem aí! Vai! Droga, eu vou morrer afogado! Toma! Ai, cadê? Vai, 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 vai! Pelo menos uma madeirinha, Davi! Vai, por favor! Por favor! Eu não vou deixar! Ah, tem certeza? Você tem certeza? Tem certeza? Droga! Droga! Não! Não! Ah, o que que é isso? Você destruiu minha madeira muito rápido! Ah, não! Não, 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 não! Vai, vai! Para aí, Davi! Ah, para, Beto! Ah, eu não vou parar! Agora já era! É o seu fim! Ah, eu vou destruir tudo esse barco horrível! Não! Boa! Você destruiu junto! Agora, fica com o barco destruído aí! Eu não tô destruído! Eu tenho um milhão de madeira! Ah, olha só! Ah, agora, olha o que vai acontecer com seus canhões! Xiii! Eles não conseguem mais atirar! O quê? Ah, Beto! Tô nem aí com você! Ah, Davi! Você acabou com o meu barco, cara! Eu vou parar de te sabotar! Agora o tsunami vai acabar com o meu barco! É verdade! Olha o que você tá fazendo, cara! Você não olha! Ah, mas também você pegou pesado demais! Mas você que começou destruindo o meu barco! Eu não destruí barco nenhum! Ah, desculpa! Eu destruí mesmo! Ah, agora você tá esquecido, né? Tudo bem! Agora, deixa eu me apressar aqui! Tá, 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 tá! Deixa eu ver! Eu tenho que colocar madeira aqui! Subir! E... Será que minha base vai conseguir? Minha base não! Meu barco! Meu barco precisa, na verdade, de uma base! É isso que eu tô tentando falar! Ah, Beto! Você não sabe o que tá acontecendo! O quê? Eu não vou te contar! Como você não vai me contar? Agora eu tô curioso, cara! Fala aí! Olha pro chão do seu barco! Ah, Davi! Você me sabotou de novo! Ah, Beto! Se eu morrer no tsunami, eu prometo que eu vou renascer e vou destruir a sua casa inteira! Ah, e se eu morrer no tsunami, eu juro que eu vou acabar com a sua casa inteira e com o seu barco! Ah, não! Você não vai fazer nada disso, não! Eu vou fazer? É claro que isso aí! Ah, porque você que tá procurando aí destruir minha casa, destruir meu barco, tá tentando tudo! Você que tá tentando primeiro! É, eu vou fazer uma janela no meu barco, sabe por quê? Pra você poder enxergar! Acertei? Como você acertou? Ah, miserável! Ah, é claro! Por que também? Por que você vai colocar uma janela no seu barco? É, porque eu tenho que ver, é claro! Então, mas foi isso que eu falei! Não, você entendeu, Davi! Não! Mas agora é melhor eu me apressar aqui... Ah, cadê a cerca? Você destruiu até a cerca do meu barco, assim não dá, cara! Ah, Beto, eu tenho que fazer uma pergunta pra você! Ah, agora por quê? Vai, faz essa pergunta, vai! O que que é? Ah, se eu... Por que eu coloquei janela no meu barco? Ah, mas eu tinha respondido pra você, Davi! Foi porque você queria enxergar aqui do lado! Errou! Por quê? É, porque eu queria enxergar! Ah, mas foi isso que eu falei! Ah, você tá tentando brincar com a minha cara, né? Você tá tirando uma com a minha cara! É, Beto, você... Eu tenho que ver se você tá esperto, você tá um emburrinho! Ah, olha o que você tá... Ah, não! Ah, não! Ah, Davi, quer saber de uma coisa? Vai falando que meu barco já está praticamente pronto! Olha aqui! É, eu não acredito! Ah, pode acreditar! Você ficou demorando demais! Enquanto isso, eu fui construindo meu barco e reconstruindo ele, porque você destruiu ele quase completamente! Mas agora sim, meu barco ficou muito legal! Só falta eu colocar alguns móveis nele, só que eu acho que eu nem vou fazer isso, porque eu tô sem tempo! Por que você não coloca decoração? Eu não vou colocar! Por quê? Porque o meu barco tá gigantesco! É verdade! Nossa, Davi! Posso falar real? O quê? Eu acho que isso nem barco é! E o seu? O seu é uma casa! Ah, mas o meu barco é uma casa! O seu barco é uma caixa! O barco não é uma caixa? É sim! É uma caixa o seu barco! É uma farsa! Ô, Beto, eu lembro num dia que você se olhou no espelho e você gritou! Peraí, mas o que isso tem a ver com a caixa do seu barco? Não, eu tô falando com o espelho! Você olhou pro espelho e gritou e gritou e ficou chorando! É porque você era mó feio! Ah, olha o que você tá falando! Eu não acredito nisso, Davi! Mas agora o meu barco, ele já está quase com a parte de cima pronta, tá? Falta pouco! Agora vou colocar aqui! E boa! Tô quase terminando, Davi! Eu também! Só falta janelas no meu! Sério? Só tá faltando a janela? Você colocou a decoração? A decoração? Sabia que eu não coloquei, mas não vai servir pra nada? Ah, claro! Vai servir sim, porque se o barco resistir, você pode continuar vivendo nesse barco ou sei lá! Vivendo o barco? Eu acho que não! Eu já acabei com o meu barco! Ah, tá bom! Agora falta pouco aqui pro meu! Boa! Terminei! Agora só vou colocar aqui uma cama pra eu poder dormir! Então aqui a cama, deixa eu agora deixar minha cama azul! Vou colocar uma privada no meu barco! Vou colocar também um fogão! E deixa eu colocar uma cômoda! E vou deixar um sofazinho pra ele ficar muito legal! E Beto, o meu barco tá melhor que o seu! Agora eu tô colocando algumas luzes só pra iluminar! Ah, eu duvido! Pronto, Davi! O meu barco já está pronto! Agora eu vou esperar dormindo aqui o tsunami! Ah, tá, Beto! Bom dia! Bom dia? Tá bom, tá bom! Não é noite, então eu vou considerar esse bom dia! Só que agora eu acho que eu vou dormir esperando esse tsunami! Ai, ai! Esse tsunami nunca chega! Davi, Davi! Você virou um carro agora! Eu não acredito! Davi tá com problemas! É melhor eu ajudar ele! Cadê meu rachado? Davi, o que foi? O que é aquilo? Meu Deus! Eu vou ficar escondido aqui! Eu vou ficar escondido! É o tsunami? É o tsunami! Só foi eu falar que ele tava demorando! Que parece que ele tá chegando! Davi! É o tsunami lá! Ah! Eu vou tampar o meu barco! Davi! A água já tá chegando! Nossa! Eu tô conseguindo ver, cara! Por enquanto só chegou um pouquinho de água! Ah! Davi! O meu barco! Davi, o seu barco tá quebrando! Não! Tá chegando! Agora o resto da água! Ela vai cobrir o seu barco inteiro, Davi! Calma, calma! Eu quero ver isso de perto! Eu vou tentar subir aqui na parte do meu barco! Vou subir na parte de cima! Deixa eu agora subir alguns... Eberto! Sabe o que eu vou fazer? O que, Davi? Eu acho que eu vou colocar uma porta no meu barco pra ver o que tá acontecendo! Davi! Eu já tô vendo o tsunami! Ele é gigantesco! Ele tá cobrindo o seu barco, Davi! Ele vai cobrir o seu barco! Ah! Não! Eu tenho que colocar uma porta imediatamente aqui! Ai, calma, calma! Eu tive uma ideia, Davi! Eu vou salvar todos nós! Eu vou colocar um cofre de água aqui! Calma! Eu vou deixar ele de água agora! Boa! Esse cofre de água vai segurar toda a água do tsunami! Eu vou me esconder atrás dele! Vento, você acha que isso vai segurar? Davi, silêncio! A gente tem que tentar de tudo! Vamos lá, vamos lá! Eu já tô escondido aqui! Calma, eu vou ficar escondido assim! Beto! Ele não vai segurar o tsunami! Davi! O tsunami vai cobrir o seu barco agora! Nossa! Mas agora que eu vi! O tsunami é maior do que eu pensava! Ele tá em cima! Não! Ele tá chegando muito rápido! Por favor! Por favor! Vamos lá, Pera! É melhor eu deixar uma saída de emergência no meu barco! Porque esse cofre parece que ele... Eu tô saindo do tsunami! Davi! Não! Davi, o seu barco já era! Cuidado! Agora é... Ele tá chegando! Vai, por favor, cofre! Eu confio em você! É só um pouco, mas eu ainda confio! Vamos lá, vamos lá! Tá chegando! Agora, tsunami! Você vai ver com meu cofre de água... Você tá destruindo o meu barco, tá maluco? Vem! Vem aqui! Beto, você vai morrer! Calma! Não vou não! Não vou não! Calma, calma! Ai, não! Por que você tampou o cofre de água e ia capturar toda essa água do tsunami? Beto! Eu sabia que você era um pouco burro! O que você tá falando? Eu não sou não! Ai, para de bater em mim! Deixa eu ver... Davi, eu acho que o tsunami já tá cobrindo tudo! Vamos tentar sair do meu barco! Eu quero ir para outro lugar! Deixa eu ver se é verdade esse tsunami vai... Davi! Ele já cobriu o meu barco! Ele vai terminar de cobrir, Davi! Beto, bicha! Sai daí! Calma, calma! É... Deixa eu ver se essa água é salgada! É muito! Me ajuda! Me ajuda! Abre, Davi! Eu vou morrer afogado! Me dá a mão! Me dá a mão! Vai, vai, vai! Ufa! Entra, Davi! Ah, eu tô sopendo! A gente conseguiu! Eu não tô acreditando! Parece que pela primeira vez a gente sobreviveu a um tsunami! Então agora vamos ter que esperar ele passar e toda essa água secar pra podermos sair da... Davi, não! Ah, Beto! Eu vou te salvar, cara! Respira fundo! Não, é melhor você se salvar! Eu tô dentro do meu barco! Eu tô indo! Bom, agora fecha aí, Davi! Fecha rápido! Boa! Agora eu vou esperar a água secar pra eu poder voltar pra minha casa! Eu também vou ficar aqui, hein! E aí, eu tô aqui! E aí, eu tô aqui!